19 de abril, dia dos povos indígenas, governo federal retoma a demarcação de territórios. Em pronunciamento, ministra Guajajara reforça a tolerância zero com o crime organizado e lembra que indígenas preservam 80% de toda a biodiversidade do planeta. 19 de abril também é dia do exército, presidente Lula participa de celebração em Brasília. Vacina da dengue, crianças e adolescentes de 6 a 16 anos poderão ser imunizadas em cidades que tiverem muitas doses próximas ao vencimento. O Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. São 9h30 da manhã. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do Canal GOV. Hoje é dia dos povos indígenas. Para celebrar a data, o governo federal anunciou a criação de novas reservas no país. Teve também um pronunciamento da ministra Sônia Guajajara. Então, vamos ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Márcia Fernandes. Ela traz informações para a gente desta sexta-feira. Bom dia, Márcia. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje é o dia dos povos indígenas. Essa data foi criada para celebrar a cultura dos diversos povos indígenas que existem aqui no nosso país. E para marcar esse dia, o presidente Lula assinou dois decretos. Um deles homologa a demarcação da terra indígena Aldeia Velha, em Porto Seguro. E um outro também demarcação de terra indígena, mas dessa vez a terra indígena Cacique Fontoura, localizada nos municípios de Luciara e São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. E olha, hoje a agenda do presidente Lula, antes, hoje, durante essa agenda aqui do presidente Lula, aqui no Palácio do Planalto, ele vai participar de uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também com o ministro substituto da Fazenda, que é o Dário Durigam. Depois, ele segue para a cerimônia do Dia do Exército, que também é comemorado hoje, dia 19 de abril. Nessa cerimônia do Dia do Exército, o presidente Lula vai participar de uma solenidade onde serão condecoradas com a Ordem do Mérito Militar e também com a Medalha do Exército Brasileiro, autoridades e instituições civis militares e militares que tenham prestado algum tipo de serviço para o Exército Brasileiro. Mais tarde, o presidente Lula tem outras agendas, são encontros com o fundador e controlador do grupo América Móvel, Carlos Slim, e também com o presidente da Ronda para a América do Sul, Arata Ishinossi. E olha, voltando a falar sobre o Dia dos Povos Indígenas, para marcar essa data, a ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, ela celebrou essa data com um pronunciamento em rede nacional. Ela destacou a riqueza cultural dos mais de 300 povos indígenas que vivem aqui no país e lembrou as ações e políticas públicas voltadas para essa área. Vamos ver um pedaço desse pronunciamento. É o momento de celebrarmos a riqueza cultural dos 305 povos indígenas que vivem neste nosso Brasil e que fazem parte do grande mosaico de tradições e histórias de resistência do nosso país. Vivemos em florestas, alguns de nós em áreas isoladas, mas estamos também nas cidades. Somos médicos, educadores, advogados, cientistas sociais, prefeitos, vereadores, deputados. Habitamos todos os biomas. A luta contra o garimpo, a extração ilegal de madeira, a grilagem de terras e outras atividades criminosas em territórios indígenas não é uma luta apenas dos povos originários. É uma luta de cada brasileiro, de cada brasileira. No ano passado, assistimos horrorizados a tentativa de genocídio do Yanomami. O governo reagiu prontamente. Nossa força-tarefa contra o garimpo ilegal destruiu aviões, lanchas, helicópteros, máquinas de dragagem, antenas de internet via satélite e demais equipamentos utilizados pelos criminosos. A mensagem do governo Lula é clara. Tolerância zero com crime organizado, esteja ele onde estiver. No ano que vem, o Brasil sediará em Belém do Pará a 30ª Conferência Mundial do Clima, a COP30. Estamos trabalhando para fazer a maior e melhor participação indígena na história dos acordos ambientais. Queremos mostrar ao mundo que é possível manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, investir em atividades sustentáveis, gerando emprego e renda. O Brasil é um país originariamente indígena. Nossa cultura está na culinária, na língua portuguesa, em festas populares, em nomes de ruas, bairros e cidades pelo país afora. Queremos, juntamente com cada brasileiro e cada brasileira, construir um bem viver para todas e todos nós. Olha, e ainda em relação aos povos indígenas, o presidente Lula participou ontem da segunda reunião, do segundo dia de reunião do Conselho de Política Indigenista. Esse conselho foi extinto em 2019, reestabelecido no ano passado com esse propósito de propor, de criar novas políticas públicas e também fiscalizar essas políticas públicas para os povos indígenas de todo o país. Vamos assistir. Povos indígenas de todo o país agora vão poder ajudar a definir as políticas públicas voltadas para esta população. É a retomada de um importante instrumento de participação social, o Conselho Nacional de Política Indigenista. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, lembrou que o Conselho foi extinto em 2019 e que a recriação não é uma pauta de minorias étnicas, mas de respeito aos povos tradicionais e ao meio ambiente. É nesse espaço de participação paritária entre representações indígenas e órgãos do governo, com ministérios que têm interface com a política indigenista, é que nós vamos fazer construir aqui aquilo que é adequado e suficiente para os povos indígenas. Aqui será esse espaço de diálogo e participação para que a gente possa avançar cada dia mais nessa construção de políticas eficientes e adequadas para os povos indígenas. Foram os próprios indígenas que elegeram seus 30 conselheiros. O mandato será de 4 anos. Durante a reunião do Conselho, o presidente Lula recebeu um livro digital sobre a presidência do Brasil no G20, traduzido para a língua guaraní. A gente vem apresentar o trabalho aqui também, uma frente da perspectiva de fortalecimento das línguas indígenas no Brasil e nessa perspectiva uma tradução, um e-book, com materialismo do G20, na perspectiva também de trazer a importância das línguas indígenas no âmbito do G20 e trazer o pensamento, a cosmologia dos povos para discutir a perspectiva do desenvolvimento sustentável na qual nós estamos trabalhando. Além dos 30 indígenas, o Conselho é composto por 30 representantes do governo federal e por 4 entidades indigenistas. No total, são 64 conselheiros que terão a missão de elaborar e acompanhar as ações direcionadas aos povos indígenas. Esse encontro não é a criação do Conselho Indigenista desse país. Esse encontro é, definitivamente, a criação de uma comissão da verdade entre o governo e os povos indígenas para que a gente possa reparar a injustiça que vocês foram vítimas durante 500 anos. E uma das principais causas de desmatamento e de crimes em terras indígenas, as invasões, estão com os dias contados. Isso porque o governo federal prepara novas ações para a retirada de invasores de reservas. A terra a quem é de direito. Até o ano que vem, o governo federal deve retirar invasores de pelo menos seis terras indígenas. É o que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação em que a articulação dos povos indígenas do Brasil pede medidas de proteção aos povos originários. Estão na lista de desintrusão os territórios Ianomami, Caripuna, Urueuauau, Caiapó, Araliboia e Mundurucu. As terras indígenas Trincheira Bacajá e Apitereua estavam na lista e tiveram o processo de desocupação concluído em março. É uma ação que envolveu vários ministérios do governo federal, órgãos do governo estadual, as lideranças indígenas, porque elas também tiveram um papel fundamental de acompanhar as equipes, as equipes das forças de segurança que estavam aqui dentro fazendo toda essa operação. Para acompanhar a desintrusão no território Ianomami, que tem mais de 10 milhões de hectares e 322 aldeias, foi montada uma casa com representantes do governo federal em Roraima. Esta operação será uma das mais complexas por conta das dificuldades logísticas. O acesso mais firme que a gente tem é aéreo, o modal aéreo, porque o fluvial você depende muito da capacidade dos rios, hoje a seca desde o ano passado, então o acesso é muito restrito pelo modal fluvial, não tem estrada que chega no território, então um limite para você fazer operações de desintrusão porque você depende de aeronave. Dependendo de aeronave, as aeronaves maiores que tem para fazer combate ao garimpo são das forças armadas, porque mesmo a PRF, o IBAMA, as aeronaves são menores, estão sendo utilizadas, mas sua capacidade de transporte de militares ou civis no combate ao garimpo é menor. Em 2023, o governo federal também retirou os invasores da terra indígena do alto rio Guamá. O local não fazia parte do acordo de desintrusão do governo com a justiça, mas a desintrusão estava em disputa há cerca de 30 anos. A devolução de terras aos povos indígenas não cumpre apenas a lei, mas traz benefícios para toda a população, como a redução do desmatamento. Dados do IMAZON, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente na Amazônia, mostram uma queda de 42% na derrubada da floresta em terras indígenas entre agosto do ano passado e março deste ano. Quase todo o desmatamento acumulado que a gente tinha nas terras indígenas já foi embargado, ou seja, medidas administrativas estão sendo tomadas. Em várias terras indígenas, o IBAMA em conjunto com a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, Polícia Federal, a gente vem realizando inúmeras ações de desintrusão, ou seja, a retirada de invasores em terras indígenas. E ainda falando sobre a população indígena, a gente tem visto que muitos povos enfrentam situações de tensão social, ameaças e vulnerabilidade. Para saber como andam as ações do Governo Federal voltadas para a atenção à saúde dos povos indígenas, a gente vai conversar agora com o Eib Tapeba, Secretário Especial de Saúde Indígena. Bom dia, secretário. Obrigada pela participação no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite nesse dia alusivo aos povos indígenas. Dia muito importante, né? Secretário, o Ministério da Saúde, ele começou essa semana um plano de vacinação de 130 mil indígenas. Eu gostaria de saber com o senhor quais são esses imunizantes que serão aplicados e qual a importância de uma ação como essa? Bom, nós estaremos atuando nos mais de 700 territórios indígenas do Brasil. Estão mobilizados os nossos mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras que atuam nesses territórios indígenas. São 34 distritos espalhados por todo o Brasil. A maioria é coordenada, inclusive, por gestores indígenas. Nós estaremos aplicando 25 imunizantes nesses territórios. Na última semana, estivemos lançando o mês nacional de vacinação para os povos indígenas, com a presença da ministra Inísia, Nundicei, Amapá e Norte do Pará. E a nossa intenção é que a gente consiga, nesse mês nacional de vacinação dos povos indígenas, sensibilizar as escolas, as organizações indígenas, os caciques, lideranças, tuxauas, para que a gente consiga ampliar cada vez mais a nossa cobertura de vacinação nos territórios. Lembrando que os territórios indígenas, muitos deles encontram dificuldade de logística, de difícil acesso. E assegurar o acesso à vacinação é prevenir doenças, é evitar mortes. E nós estamos empiados para isso. Serão colocados à disposição de toda a população indígena brasileira 25 imunizantes diferentes em todos os nossos polos de saúde e unidades básicas de saúde indígena. Secretário, uma das primeiras ações do governo no início de 2023 foi esse socorro à população em Anumami, que estava sofrendo com a investida do crime organizado. Passado pouco mais de um ano, eu gostaria de saber com o senhor como está a situação da população em Anumami, que tipo de ações estão sendo levadas atualmente? No início de 2023, quando nós assumimos a gestão da Secretaria de Saúde Indígena, ainda na primeira semana da nossa gestão, nós encaminhamos uma equipe exploratória para o território Anumami e o relatório que veio poucos dias depois já foi um relatório anunciando um projeto de genocídio que estava em curso e imediatamente levamos ao conhecimento da ministra Anísia, que editou uma portaria reconhecendo a primeira emergência sanitária de interesse nacional por desassistência em um território indígena no Brasil. Faltavam profissionais de saúde, insumos, medicamentos, muitos polos e unidades de saúde fechados e nós estivemos nos esforçando no primeiro ano para garantir ações de assistência, remoção de pacientes graves para acessar as ações de atenção especializada, de média e de alta complexidade e reorganizar o nosso serviço de assistência e de ampliação da cobertura assistencial no território Anumami. Nós saímos, por exemplo, de oito médicos apenas para atuar em todo o território indígena Anumami para 28, estamos chegando agora a 40 médicos do programa Mais Médicos. Nós saímos de 690 profissionais de saúde indígena no ano passado para 960 e a nossa intenção é chegar até o final desse ano com pelo menos 1.500 profissionais atuando nesse território indígena, um território que tem muita dificuldade e nós queremos fazer uma mudança estratégica na infraestrutura das unidades de saúde, levando em conectividade, acesso à energia, água potável para a gente garantir a fixação de profissionais nesse território. Nós temos um plano, um plano que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, um plano que foi apresentado à Casa Civil e nós esperamos logo, logo conseguir levar também serviço de atenção especializada para dentro do território por meio do centro de referência que nós estaremos implantando na região de Surucucu e também implantando o primeiro hospital de retaguarda para povos indígenas no estado de Roraima. Ok, então foco forte na segurança, na saúde e também há uma preocupação grande com a questão nutricional, né secretário? Quais são as ações que o governo está fazendo para atender a população em relação à segurança alimentar e nutricional? Bom, a vulnerabilidade nutricional que foi colocada o povo Yanomami e Ecoana é resultado da invasão garimpeira. Foram mais de 20 mil garimpeiros que invadiram o território Yanomami, contaminaram as águas dos rios, afastaram os animais e a contaminação das águas por mercúrio alterou significativamente a capacidade produtiva do povo Yanomami que foi levado a esse cenário de desnutrição, especialmente para as crianças, mulheres, adolescentes. Na saúde, nós temos implantado o centro de recuperação nutricional, levado fórmulas de recuperação nutricional especialmente para as nossas crianças. Na nossa casa aí, em Boa Vista, no centro de... No centro lá, que nós temos localizado em Surucucu e também em Awariz, a nossa intenção é ampliar para as outras regiões do território, mas a ação está sendo organizada pelo governo brasileiro, vai desde a entrega de cestas de alimentos, uma operação organizada pela CONAB, Ministério do Desenvolvimento Social que combate à fome, e a FUNAI, sob supervisão da CESAI, com relação aos itens que integram essa cesta de alimentos, e também a devolução da capacidade produtiva dos Yanomamis. Estão sendo entregues ferramentas agrícolas, assistência técnica para recomposição das roças nos territórios, e iniciando também ações de produção de alimentos, de criação de tilapes no território, são ações que estão sendo pensadas a partir da Casa de Governo, a partir de uma coordenação nacional organizada ali pela nossa Casa Civil, envolvendo todos os ministérios para devolver ao povo Yanomami a autossuficiência, a sua capacidade produtiva e, sobretudo, a sua autonomia e a sua liberdade. Ok, eu conversei com o secretário especial de saúde indígena, Weib Tapeba. Muito obrigada pela participação no nosso programa, e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. E é isso, agora vamos a São Paulo, porque vai ser instalado daqui a pouco um fórum que vai ajudar a mapear quais imóveis públicos serão destinados à habitação social. Dimas Soldi está lá e tem os detalhes para a gente. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. É isso mesmo, o evento começa daqui a pouquinho aqui em São Paulo, e ele faz parte do programa Imóvel da Agente, que foi lançado este ano pelo governo federal. O objetivo é destinar imóveis públicos da União sem uso para habitação e também para serviços públicos. O que acontece aqui em São Paulo, como você disse, é a instalação do primeiro fórum estadual de apoio a esse programa. O papel dos fóruns é mapear imóveis da União sem uso e também receber sugestões de uso para esses imóveis. Aqui em São Paulo serão nomeados hoje, daqui a pouco, 18 representantes para esse fórum, incluindo membros do governo do Estado e também da sociedade civil. Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a proposta é que cada Estado tenha também um fórum próprio. Mais de mil imóveis da União poderão ser destinados a partir desse programa e também mais de 3 mil imóveis que estão sob gestão do INSS. No ano passado, o projeto piloto desse programa já deu destino a 264 imóveis em todo o país, sendo 53 para a habitação. Vanessa. Ok, obrigada. Bom trabalho para você. Você ouviu as informações de Dimas Soldi, direto de São Paulo. E veja, daqui a pouco, crianças e adolescentes de 6 a 16 anos poderão tomar vacina da dengue em cidades que tiverem doses próximas ao vencimento. E termina hoje o prazo para justificar a ausência no Enseja. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar sobre a recomendação do Ministério da Saúde de ampliar o público da vacina da dengue. Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos poderão ser imunizadas em municípios que tiverem muitas doses próximas ao vencimento. A faixa etária de vacinação contra a dengue passa temporariamente para 6 a 16 anos nos estados que ainda tiverem doses próximas ao vencimento. A nova recomendação do Ministério da Saúde é restrita aos municípios que ainda têm um alto número de doses da vacina, com validade até 30 de abril. As cidades que não tiverem mais doses desse lote permanecem com o público-alvo recomendado anteriormente, de 10 a 14 anos. Caso a adesão permaneça baixa, os municípios também vão poder ampliar a imunização para o público especificado pelo fabricante na bula da vacina da dengue, que vai dos 4 aos 59 anos. É exclusivamente para as vacinas que vencem no dia 30 de abril, exclusivamente. A recomendação é que se amplie nessa faixa de 6 a 16 anos, que é considerada prioridade pela Organização Mundial de Saúde, uma vez que a população idosa ainda não há testes que garantam que ela possa ser vacinada. E o que nós estamos fazendo é apontar que, naqueles municípios em que há ainda assim um excesso de doses, que se possa estender até 59 anos. Mas isso é uma medida pontual para essa situação. Os estoques de vacina estão perto do vencimento, no Distrito Federal e em 10 estados. Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e São Paulo. Desde que a campanha de vacinação contra a dengue começou em fevereiro, 930 mil doses foram distribuídas. Até o final deste ano, o Brasil receberá mais 5 milhões de doses, além da doação de 1 milhão e 300 mil doses. Isso vai permitir a imunização de mais de 3 milhões de pessoas, com as duas doses que completam o esquema vacinal. O Ministério comprou todo o estoque disponível de vacinas contra a dengue para 2024 e 2025. Segundo os dados mais recentes, existem no Brasil mais de 3 milhões de casos prováveis de dengue e 1.457 mortes confirmadas pela doença. Um dos grandes desafios do Ministério da Saúde tem sido aumentar a cobertura vacinal, com trabalho de pleno uso dessas vacinas. A nossa política é não permitir desperdício de doses. Vamos falar agora sobre produção agrícola. A última safra da cana-de-açúcar superou a marca de 713 milhões de toneladas, a maior da série histórica. E para explicar como se chegou a esse resultado e quais os impactos dessa superprodução, vamos conversar agora ao vivo com o Fabiano Vasconcelos, ele que é gerente de acompanhamento de safras da Conab. Bom dia, Fabiano. Obrigada pela participação no programa. Bom dia, Vanessa. Obrigado pelo convite. Primeiro, que o senhor explicasse como que a gente chegou aí, como que foi permitida aí chegar a essa colheita histórica dessa safra de 713 milhões de toneladas, isso que é um volume 16,8% maior do que o do ciclo anterior. Explica para a gente. Bom, Vanessa, o que aconteceu é que a última safra, ela teve um clima excepcional para a cana-de-açúcar, principalmente no desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então, houve um aumento de área cultivada no país, mas a produtividade, ela cresceu muito. E aí, o produto dessa maior área com a maior produtividade resultou na safra recorde. O que que impactou positivamente a produtividade? Essencialmente, o clima e investimentos do setor para a renovação de cana-bial, enfim. Coisas que oportunizaram aí melhorar esse rendimento, principalmente na região centro-sul, ali, quando a gente fala de centro-oeste, sudeste, que é a principal região produtora e no sul do país. Certo. E o que esses benefícios vão trazer para a economia, para o Brasil, de certa forma? A gente pode esperar alguma melhora nos preços de alguns produtos alimentícios ou até do etanol, por exemplo? Bom, a maior produção de cana, a matéria-prima, para a fabricação tanto de açúcar quanto de etanol, né? Então, isso possibilitou também uma produção recorde de cana-de-açúcar. Isso foi influenciado tanto pela maior produção de cana-de-açúcar, mas também por fatores mercadológicos, mercado externo. Então, isso proporcionou aí essa produção recorde de açúcar. E o etanol também, com essa maior matéria-prima para a produção de etanol, possibilitou aí um recorde na fabricação de etanol anidro, aquele que é misturado junto à gasolina, e um aumento também na produção de etanol hidratado, aquele que vai direto no tanque de combustível dos veículos. E aí, para o consumidor, a gente vai ver esse resultado? Abaixo dos preços? Então, a safra, ela encerrou, ela encerrou em abril, então tudo que a gente compilou aqui já foi realizado, né? Para a próxima safra, o próximo ciclo, que inicia-se a partir de 1º de abril, e a Conab vai divulgar os resultados a partir da próxima semana, esses dados estão sendo compilados e isso é o que, de fato, pode interferir daqui para frente também. Certo. Fabiano, eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre o trabalho da Conab. Qual a importância de se acompanhar a safra, por exemplo, para poder formular aí políticas públicas para o governo? Bom, a Conab, ela faz levantamento de safra de 18 produtos, e 18 produtos importantes aí na cesta alimentar brasileira, além de cana-de-açúcar, café, enfim, soja, milho, arroz, feijão. E a Conab, ela vai a campo todos os meses fazer essa pesquisa, esse levantamento, ele leva em consideração o levantamento subjetivo com informantes, mas também um levantamento objetivo através de mapeamentos, geoprocessamento, enfim. A Conab, ela vem evoluindo ao longo aí desse trabalho de levantamento de safra, que faz mais, desde 1976. Então, isso é importante para a proposição de políticas, para saber o tamanho da produção, aonde pode estar havendo problemas, aonde o governo pode auxiliar ali o produtor e a sociedade de uma maneira geral. Excelente. Eu conversei com o Fabiano Vasconcelos, ele que é gerente de acompanhamento de safras da Conab. Muito obrigada pela participação e eu aguardo o senhor numa próxima entrevista. Obrigado, Nath. Foi lançada a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. A meta é alcançar os patrões e os trabalhadores com atenção aos micro e pequenos empresários e também aos microempreendedores individuais. Entre 2018 e 2022, o Brasil registrou uma média anual de cerca de 579 mil acidentes do trabalho. Isto resultou em uma média anual de 2.800 óbitos e milhares de trabalhadores incapacitados. Somente com auxílios e benefícios em decorrência de acidentes, a Previdência Social gastou, em 2021, cerca de R$ 14,5 bilhões. Para reduzir essas ocorrências, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. O tema deste ano é segurança em máquinas e equipamentos. Os acidentes ocupacionais envolvendo máquinas e equipamentos resultam amputações e outras lesões gravíssimas em uma frequência 15 vezes maior do que em relação a outras causas. E geram três vezes mais acidentes fatais do que a média. A cada três horas, um trabalhador morre no Brasil vítima de acidente de trabalho. As máquinas e equipamentos lideram as estatísticas, com 200 casos por dia. Isso representa 14% das mortes. Além dos óbitos, o número de adoecimentos e amputações relacionadas ao trabalho também é grande. E a subnotificação desses números é um problema. A subnotificação ainda alcança a ordem de 19% de todos os acidentes e adoecimentos. São quase 116 mil acidentes e doenças que deixaram de ser conhecidas apenas em 2022. Eu repito, considerando apenas os trabalhadores contratados pela CLT. A subnotificação corrói o Estado brasileiro, sobrecarrega o sistema, transfere responsabilidades para quem não deveria arcar com ela, impede o desenvolvimento de políticas públicas, enfim, afeta a economia do país como um todo. Este empresário da construção civil tem nesta obra 50 funcionários para entrar no local só com equipamentos de segurança. Por isso, há mais de cinco anos, nenhum acidente foi notificado pela empresa. Além dos equipamentos individuais, ele também tem preocupação em atualizar os equipamentos coletivos. Tem que ter sempre essa preocupação de manutenção e você está sempre atualizando os equipamentos. É isso que a gente fala, por exemplo, o EPI é para você diminuir o acidente. Agora tem o equipamento de proteção coletiva e tem as medidas administrativas. A medida administrativa evita muito o acidente com máquinas, por quê? É a manutenção, é o investimento nas máquinas, é colocar a pessoa adequada para usar aquela máquina. Porque não adianta você ter uma serra circular e não botar uma pessoa treinada para aquele serviço. Então, isso são medidas administrativas. Essas medidas, que às vezes são muito mais difíceis e muito mais caras, são mais importantes do que o EPI. No lançamento da campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho, o ministro do Trabalho e Emprego falou que as campanhas são fundamentais, mas que para evitar acidente é preciso a atualização constante dos equipamentos. Se nós temos ainda muitos acidentes correlatos a máquinas e equipamentos, talvez tenhamos que ter um mapeamento nos territórios de quais os problemas correlatos a esses acidentes, se tem a ver com os sucateamentos, tem a ver com o envelhecimento dos equipamentos e que, portanto, talvez tenhamos que trazer novos parceiros para esses debates aqui, além do que o sofrimento nosso aqui, no nosso campo. Eu estou falando do BNDES, estou falando do Banco do Brasil, estou falando do Banco do Nordeste, estou falando dos bancos públicos para provocar um debate, estou falando do Rio Frederico, das confederações de Maradona, que discutiu o seguinte, bom, não é, será que não é necessário um processo de provocação, de modernização do parque produtivo? Se é verdade que mais equipamentos estão provocando, na escala dos acidentes, são maiorias, alguma coisa está errada lá, lá nas plantas. E se a gente não atacar esse processo, não há campanha que resolva. Durante o evento, o ministro Luiz Marinho assinou um termo de cooperação, transmitindo a titularidade da patente da campanha Abril Verde para o Ministério. O movimento Abril Verde tem como objetivo sensibilizar os empregadores, trabalhadores e a sociedade sobre a importância de adotar medidas preventivas para evitar acidentes e doenças ligadas ao ambiente de trabalho. E por falar em melhorar as condições de trabalho, os caminhoneiros vão contar, a partir de agora, com uma política nacional de pontos de parada e descanso. A iniciativa busca expandir a rede de atendimento, garantindo repouso, segurança e redução de acidentes. Nesta quinta-feira, foi inaugurado o ponto de parada na BR-101, na região sul do país. O investimento foi de R$ 17,5 milhões. O ministro dos Transportes, Renan Filho, adiantou que mais pontos de parada vão ser criados no país. Eu estou, Sérgio, muito feliz de estar inaugurando aqui esse PPD, que é o primeiro do Estado e será o primeiro de outros 40 no Brasil. E espero que o Estado de Santa Catarina possa ter outros pontos de parada para caminhoneiros, porque os caminhoneiros merecem, porque as estradas brasileiras transportam boa parte daquilo que o Brasil produz. E a gente precisa, cada vez mais, oferecer condições dignas para os operários das estradas e segurança para o cidadão de maneira geral. Vamos aproveitar que estamos falando desta região aí de Santa Catarina para dar uma olhada nos dados do Comunica BR, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Vamos ver aqui no telão algumas das ações que chegam até o município de Palhoça, em Santa Catarina. Você vê aí uma população de pouco mais de 222 mil habitantes. Você vê aqui no mapa com a gente que Palhoça tem cerca aí de 220 mil habitantes. Lá aproximadamente 93 mil reais são destinados para a produção de alimentos e apoio à agricultura familiar, por meio do crédito liberado pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Já na área de educação, a gente vê aqui que a cidade tem quase 20 mil alunos atendidos pela alimentação escolar. E Palhoça registra 6.300 famílias atendidas pelo Bolsa Família, com valor médio de benefício em R$ 677,80. Para saber mais sobre o seu município ou alguma outra localidade, basta acessar gov.br.comunicabr. O assunto agora é gás natural. Um evento em Brasília debateu as principais questões do setor. O ministro de Minas e Energia falou sobre as diferentes fontes energéticas e a necessidade de o Brasil ser autossuficiente em gás natural. A gente integrar a América do Sul do ponto de vista energético. Isso demonstrou a guerra da Rússia com a Ucrânia ser essencial para a segurança energética e até a segurança alimentar. E é uma região, como eu repito, que tem estabilidade política e social. A gente, nós que já temos uma forte preocupação e estamos avançando no setor elétrico na integração da América do Sul, a gente já promova também essa integração de forma vigorosa na questão do gás natural, que todos sabem é tão importante para a indústria. O nosso grande potencial é exatamente a nossa pluralidade energética. O Brasil não pode abrir mão do seu gás caipira, que é o nosso biometano. Alguns brasileiros têm que ter o direito de conhecer suas potencialidades naturais, tanto no setor elétrico, quanto no setor de petróleo e gás, quanto no setor mineral. E atenção você que ainda não justificou a ausência no Exame Nacional para a certificação de competências de jovens e adultos. O prazo termina hoje. O procedimento é obrigatório para quem quer fazer o Enseja este ano. Para acessar a página do participante, é preciso ter o login único para o uso dos serviços digitais do governo federal. Depois, é só aguardar para fazer a inscrição no Exame de 2024, que começa em 29 de abril e vai até 10 de maio. No próximo bloco, cresce o número de turistas estrangeiros aqui no Brasil nos primeiros três meses deste ano. E estreia hoje o quadro Fé no Brasil, com as notícias que mostram como o país está avançando em diversas áreas. A gente volta em instantes. Estamos de volta e cresceu o número de turistas estrangeiros aqui no Brasil nos primeiros três meses deste ano. É o segundo melhor primeiro trimestre da história. Sobre este assunto, vamos falar com a repórter Cláudia Boiunga, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Foram mais de 2,5 milhões de turistas entrando no país entre janeiro e março deste ano. Esse número só fica atrás do primeiro trimestre de 2018, quando entraram no Brasil mais de 2,6 milhões de turistas estrangeiros. No mês de março, considerando apenas o mês de março de 2024, nós temos o melhor março da série histórica, desde 1989. Entraram em março de 2024, 740 mil turistas estrangeiros no país, um aumento de 21% em relação a março de 2019, período ainda pré-pandêmico. E em um movimento do governo federal para ampliar a malha aérea internacional do país, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou como resultado da visita do presidente Lula à Colômbia, novos voos entre os dois países. Agora teremos voos saindo de Brasília à Bogotá, capital da Colômbia. E os voos que saem de Guarulhos, São Paulo, para Bogotá aumentam a sua frequência agora, saindo quatro vezes por semana. Vanessa. Ok, obrigada Cláudia, bom trabalho para você. Você ouviu aí as informações de Cláudia Boiunga, direto do Rio de Janeiro, cenário lindo, né? E o tema agora é o G20, o acesso de todos à internet, o combate às fake news e a necessidade de regulação das tecnologias de inteligência artificial, são alguns dos assuntos que o Brasil vai levar para o encontro do Bloco de Países no fim do ano. Nessa quinta-feira, esses pontos foram discutidos numa reunião do Grupo de Trabalho de Economia Digital. As discussões iniciaram virtualmente em janeiro deste ano e o Brasil, como presidente do G20, propôs quatro tópicos prioritários para a agenda do Grupo de Trabalho. Conectividade, governo digital, integridade da informação e inteligência artificial. Num cenário em que 2,9 bilhões de pessoas, ou seja, um terço da população mundial, não tem acesso às ferramentas e aos serviços básicos relacionados à transformação digital, o grupo, criado em 2017, assume protagonismo em 2024. No Brasil, hoje, de acordo com o Comitê Gestor da Internet, 84% dos brasileiros, a partir dos 10 anos, são usuários de internet. Mas os níveis de acesso ainda são muito desiguais e apenas 22% têm boas condições de conectividade. O governo federal vem investindo na mudança dessa realidade. Foi o que afirmou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que participou do primeiro encontro presencial do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20. Hoje nós temos no Brasil cerca de 90% dos domicílios brasileiros com alguma conectividade à internet, ou seja, estamos aí caminhando para a universalidade, para levar a universalidade da conectividade a todos os brasileiros. Estamos trabalhando de forma sintonizada com todos os programas e ações do Ministério das Comunicações para chegar com a cobertura, seja por banda larga fixa, banda larga móvel, por cobertura satelital, para todos os brasileiros. Sobre a inteligência artificial, o ministro afirmou que é um tema recente, ainda sem previsão de regulamentação. Os próximos encontros do Grupo de Trabalho de Economia Digital acontecem em junho, em São Luís, no Maranhão, e em setembro, em Maceió, a Lagoas. Cada uma dessas reuniões possui tarefas e objetivos específicos. É um grupo que envolve vários ministérios, né? É um dos grupos mais importantes pelos temas relevantes e hoje temas que estão muito presentes na vida das pessoas. Pirataria, um crime que gera à economia do país prejuízos que ultrapassam os 450 bilhões de reais por ano. Aqui em Brasília, a Confederação Nacional da Indústria e as Federações das Indústrias do Rio de Janeiro e de São Paulo se reuniram para buscar formas de se combater o mercado ilegal. O evento contou com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Entre os setores mais afetados com o mercado ilegal estão de brinquedos, TV por assinatura, cosméticos e audiovisual. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou do encontro realizado em Brasília e defendeu que o combate à pirataria e às falsificações exige cooperação de toda a sociedade. O combate ao Brasil ilegal é algo que se mostra urgente, premente. Esse número de prejuízo para a sociedade de 450 bilhões é realmente algo que deve ser levado em consideração, deve ser examinado com muita preocupação, especialmente por parte do governo, por parte do Estado brasileiro. Mas eu quero dizer, as senhoras e os senhores, que o combate ao Brasil ilegal, obviamente, não se faz com a força bruta, só com a ação das polícias, das várias polícias federais, estaduais e mesmo municipais. Se faz, sobretudo, com inteligência, com a cooperação do Estado com o setor privado, com o setor produtivo, com a sociedade de modo geral. É por isso, e termino minha fala, minhas senhoras e meus senhores, dizendo que o Constituinte de 88 foi muito sábio ao estabelecer no artigo 144 da Constituição, que trata do tema, que a segurança é dever do Estado, mas é, ao mesmo tempo, um direito e uma responsabilidade de todos. Então, esse magno problema que agora nos é apresentado, não é só um papel, não é um problema só do Estado, mas é um problema de todos e espero que nós o enfrentemos de mãos dadas. É hora de fazer um giro pelas redes sociais do governo federal. Vamos conferir o antigo Twitter, o ex de muitos ministros, que lembraram a celebração do Dia dos Povos Indígenas. Vamos começar com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Ele afirmou que hoje é dia de exaltar a nossa ancestralidade e disse ter orgulho de sua origem indígena. O ministro completou que se sente feliz em ver que os indígenas têm conquistado direitos e ocupado espaços que são seus, graças ao empenho da ministra Sônia Guajajara e do presidente Lula. Já o ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou o compromisso do governo em garantir o direito à educação aos povos indígenas. Ele ressaltou que, recentemente, os recursos do Fundeb para o ensino indígena foram ampliados e uma série de outras ações na área. E a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse ter sentido muito orgulho ao ver o pronunciamento da ministra Sônia Guajajara, destacando que, pela primeira vez em cinco séculos, o nosso país tem um ministério para tratar as questões referentes aos povos originários. Aniele destacou o trecho em que Guajajara disse ser possível manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, investir em atividades sustentáveis, gerando emprego e renda. Em Manaus, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, participaram da quinta Conferência Regional de Ciência e Inovação. O encontro debateu as políticas públicas, que deverão ser prioridade para a região norte nos próximos dez anos nesta área. Em oito meses, nós investimos mais do que os quatro anos do governo anterior aqui no nosso país em Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos ter um olhar para a simetria regional. Nós não podemos encarar esses assuntos de maneira menor. Nós não temos como resolver isso sem estímulos ao desenvolvimento regional. Nós vamos colocar, do edital do Proinfa, 30% do recurso para projetos na região norte, nordeste e centro-oeste. Um desafio muito grande é tirar parte do orçamento para a gente investir na área da ciência. Fazer com que a ciência pudesse conectar com a realidade da nossa população. A nossa preocupação era levar para todos os municípios do estado do Amazonas a possibilidade de que as crianças também pudessem estar envolvidas. E hoje é dia de estreia aqui no Brasil em Dia com o quadro Fé no Brasil. Toda sexta-feira você vai conferir com a gente um conjunto de notícias divulgadas ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Vamos começar com o tema do meio ambiente. Segundo dados divulgados na quarta-feira pelo Instituto Ambiental Imazon, o desmatamento em terras indígenas na Amazônia caiu 42%. Olha só, dá para você ver com a gente aqui no gráfico, no período que vai de agosto de 2022 a março de 2023, que é o período quando ocorrem mais desmatamentos, a área desmatada em terras indígenas foi de 125 quilômetros quadrados. Já entre agosto de 2023 e março de 2024, esse número caiu para 73 quilômetros quadrados. O melhor resultado desde 2018. Outro dado divulgado esta semana foi o da balança comercial entre o Brasil e os países do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O valor exportado pelo Brasil para essas nações subiu de 253 bilhões de dólares em 2022 para 265 bilhões de dólares em 2023, o maior volume da história. E tem mais, a gente vê aí que nesta semana o Bolsa Família começou a ser pago para quase 21 milhões de famílias, olha aí, 20,8 milhões de lares beneficiados e são 120 mil famílias incluídas em abril. Além disso, o governo federal lançou o programa Terra da Gente, que prevê a inclusão de 295 mil famílias na reforma agrária até 2026. E o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, divulgou que o governo conseguiu entregar 631 obras em 2023. São escolas, creches e outros equipamentos que dão aí a oportunidade para gerar 123 mil vagas no sistema público de ensino. Notícias importantes. Queda no desmatamento, menos fome, mais exportações e mais escolas. Bom para todo mundo. O programa Bom Dia, Ministro recebeu Valdez Góes do Desenvolvimento Regional. Entre outros assuntos, ele falou sobre investimentos na região norte por meio do projeto Desenvolve a Amazônia. Vamos conferir. Fizemos toda a sistematização de todas as políticas públicas voltadas à Amazônia. Estamos fazendo o mesmo com o Nordeste, com o Centro-Oeste, com as demais regiões. E, com isso, a gente consegue alcançar a dimensão daquilo que o governo federal, nas mais diferentes áreas, tem planejado para a Amazônia. Você pega, por exemplo, o novo PAC, ele tem 1,7 trilhão de bilhões de reais, dos quais 448 bilhões estão para a Amazônia. Só que, fora o PAC, nós temos o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Plano Safra Empresarial, nós temos mais ciência para a Amazônia, tem a neoindustrialização para a Amazônia. Então, tem os fundos constitucionais, fundos de desenvolvimento. E, obviamente, que isso precisa ter coerência com aquilo que o presidente Lula tem defendido. O presidente Lula tem defendido o combate às mudanças climáticas. Então, nós não podemos ter ações que agravem as emissões, sejam elas de infraestrutura, sejam elas de bioeconomia, de agronegócio, de ativos da floresta. Então, tudo o que seja no Maranhão ou em qualquer área da Amazônia, nós precisamos ter coerência com o compromisso de diminuir emissões. Segundo, diminuir desigualdades, incluir as pessoas no processo de desenvolvimento. A gente não pode falar, por exemplo, de bioeconomia. Eu falar, o secretário falar, o governador falar, o presidente falar. E, quando a gente visita os fundos constitucionais ou fundos de desenvolvimento, não estão financiando bioeconomia. Então, tem que financiar bioeconomia. Então, é isso que nós enxergamos para o Maranhão. Como diminuir as desigualdades dentro do Maranhão? Quais as principais áreas do Maranhão que, se Maranhão crescer o PIB, pode empurrar-se as pessoas, inclusive com a situação de mais ainda desigualdades? Então, essa atenção nós temos que ter e é a recomendação do presidente Lula. O desenvolvimento regional tem que enxergar isso. O ministro falou também sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que está para ser lançado no mês que vem. Vamos ver. É o primeiro do Brasil. Ele cumpre aquilo que a legislação, ainda no governo Dilma, de 2012, que a política nacional determinou. E isso vai organizar melhor o sistema para melhor também responder às pessoas, aos municípios, aos estados, que sofrem por problema ou de falta ou de excesso de água, desastre com os eventos. Você tem uma ideia, em 2023, nós tivemos mais de 2.100 municípios, dos 5.565, em situação de emergência. Então, de norte a sul do país, não teve nenhuma região do país. Então, isso exige uma sinergia maior, uma organização melhor, uma comunicação e interatividade entre governo federal, estado e municípios, mais aguçada. E o plano organiza isso. Em regra, o governo Lula, no primeiro e segundo, o governo Dilma, no primeiro e segundo, sempre investiram em defesa civil e também em prevenção. Então, o plano nacional será o primeiro, depois de 10 anos da política, e isto vai organizar infinitamente melhor a sinergia entre o governo federal, os governos estaduais e municipais. Ele virá acompanhado de um sistema moderníssimo de alerta. Nós vamos começar, se Deus quiser, até final do próximo mês. Está tudo pronto. Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério das Comunicações, Ministério da Secretaria de Comunicação do Governo, coordenada ali pelo ministro Paulo Pimenta, e o Senad com a Anatel. Então, está tudo pronto para a gente começar o programa de alerta também. Então, quando você tem um plano nacional e um bom programa de alerta, você passa a ter um plano de contingência, onde o município, e ali no município as igrejas, os servidores públicos, os comerciantes, os donos de rede hoteleira, enfim, toda a sociedade, pública e privada, passa a tomar conhecimento e automaticamente se preparar para, sendo necessário, evacuar a área. Mas sabendo para onde deve ir, respeitar o comando de quem. Então, tudo isso, a gente vai estar preparando dentro dessa nova realidade que o país vive, em razão das mudanças climáticas, sobretudo. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente mostra para você a participação do presidente Lula na cerimônia em comemoração ao Dia do Exército. Uma ótima sexta-feira, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho